Pode tirar foto, né? Eu sou modelo mesmo, eu tenho confuso em jazz, não? Eu sou linda, pode tirar foto assim pra botar no jornal. Bota minha foto no jornal, eu vou botar uma foto de vocês também, como que vocês tratam os presentiários aqui. É por isso que você me faz fome e quebra todos os presentes da pancada, tá? É por isso. Pode me atuar, não sei se não, não vai ver não. Pode me atuar pra me perder. Pode tirar foto, quer que eu tire uma roupa também, quer que eu tire uma roupa? Ó, tem gente aí. Eu conheço.